Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, galera! Louvarão as suas forças, morrerão e não se cansarão. Canta comigo, vai! Vou confiar em ti, Jesus, vou esperar em ti, Senhor. Depositar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor que tens pra mim, eu só preciso acreditar. E esperar. Os que confiam no Senhor, são como os montes de cião, que não se abalam. Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Eu quero ouvir você cantar. Vou confiar em ti, Jesus, vou esperar em ti, Senhor. Depositar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor que tens pra mim, eu só preciso acreditar. E o que é esperar? Esperar. Só quem confia no Senhor, segura a pausinha lá em cima, vai! Jesus, a ti, eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor pra mim. Jesus, a ti, eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor pra mim. Vou confiar em ti, Jesus, vou esperar em ti, Senhor. Depositar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor que tens pra mim, eu só preciso acreditar. E esperar. Vou confiar. Vou confiar em ti, Jesus, vou esperar em ti, Senhor. Depositar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor que tens pra mim, eu só preciso acreditar. E esperar. E esperar. Boa noite! É muito bom estar com vocês nessa noite. Quem quer ser livre no Espírito Santo, levanta o braço, siga eu. Então, Senhor, vá. Sai do chão comigo! O Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Vai! Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, visita as nossas almas. Poder do alto vem. É muito bom estar aqui, eu sou livre. 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 Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Segundo, Trinity, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, visita as nossas almas. Poder do alto vem Aviva os corações Traz liberdade a todos nós Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Aleluia! Quem é livre no Espírito, levanta o seu braço Quem quer ser livre no Espírito Santo Diga bem forte, eu! A palavra do Senhor Que norteou Esse trabalho, esse CD Que confirmou Está na segunda carta de São Paulo aos Corintios Que diz O Senhor é Espírito E onde está o Espírito Aí está a liberdade Todo homem e mulher cheio do Espírito Santo Eu tenho certeza Ele é livre Livre dos medos Dos vícios Livre das enfermidades Porque o Espírito Santo Nos liberta Então levanta o braço mais uma vez Quem é Ou quem quer ser cada vez mais livre no Espírito E diga Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Diga comigo Senhor Jesus É em teu nome Que estamos aqui nessa noite E o Senhor prometeu Que quando estamos unidos em teu nome O Senhor está aqui Diga o Senhor está aqui Quem crê Diga aleluia Vamos então proclamar essa certeza Essa verdade Verdade bíblica Palavra de Deus Quando estamos unidos No nome do Senhor Ele está aqui E aplauda o nosso Deus Ei Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Ele está no nosso meio Seu Espírito com luz Seu Espírito com luz Seu poder se manifesta Sentimos sua luz Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Comigo Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Ele está no nosso meio Seu Espírito com luz Seu poder se manifesta Sentimos sua luz Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Ele está no nosso meio Seu Espírito com luz Seu poder se manifesta Sentimos sua luz Quando estamos reunidos Quando estamos reunidos Em nome de Jesus O Santo Espírito Enche esse lugar Derramando os seus dons A cruz santificar O céu divino E o salão divina Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Ele está no nosso meio Seu Espírito com luz Seu poder se manifesta E se manifesta Sentimos sua luz Sentimos sua luz Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Os corações se arrependerão E misericórdia alcançarão A sua bênção A sua bênção Envolve a todos nós Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Ele está no nosso meio Seu Espírito com luz Seu poder se manifesta Sentimos sua luz Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Quando estamos reunidos Em nome de Jesus Comigo, vai! Quando estamos reunidos Em nome de Jesus É em nome de Jesus Que nós estamos aqui E nós cremos Que Cristo Tem poder para salvar Um dia Vocês conhecem a história de Pedro Conhece, claro, né? Pedro era um Grande pescador Um dos melhores, talvez E eu pergunto para vocês Como um bom pescador Pedro sabia nadar Sim ou não? Sim? Um pescador não sabe nadar? Como é que um pescador Não sabe nadar? Talvez a minoria Mas um Um bom pescador Sabe nadar? Não é possível Ele pescava no mar Não pescava na praia não, tá? E um dia Jesus Mandou os discípulos irem E depois ele de rezar À noite, madrugada, né? Ele começou a Andar sobre as Todos pensavam que é um fantasma E ele diz Não tenha medo Sou eu Esse sou eu Ou eu sou Quer dizer É Deus Ele está dizendo para nós Nessa noite Não tenha medo Sou eu Diga bem forte Não tenha medo Ele está aqui Ele está aqui Dizendo isso para você Nessa noite Mas Pedro Ele era um cara Como a gente Diz Se és tu mesmo Jesus Permita-me Ir até vós Também Andando sobre as águas Que ousadia de Pedro, hein? Mas Jesus disse Vem Pedro Pedro então Saiu do barco E começou a andar Andou sobre as águas A palavra de Deus Diz que de repente Vem um vento Pedro ficou com medo E começou a afundar Na mesma hora Ele saiu nadando Com todas as forças E foi até o barco E disse Ai, ainda bem Foi isso que aconteceu? Não Quando começou a se afundar Pedro levantou o braço E disse Salva-me Senhor Pedro sabia nadar Mas só quem tem o poder De salvar É Jesus É Ele que vai salvar A tua casa É Ele que vai salvar O teu casamento É Ele que vai salvar A tua saúde A tua vida Diga comigo Cristo tem poder Para salvar Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Tu tens poder Para salvar Tu tens poder Para salvar Todos necessitam De um amor perfeito Perdão Perdão e compaixão Todos necessitam De graça e esperança De um Deus que salvar Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre Autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Me aceitas com meus medos Falhas e temores Enche o meu viver A minha vida A minha vida entrego Pra seguir teus passos A ti me rendo Cristo move as montanhas E tem poder E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre Autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Nosso mundo Ver brilhar a luz Cantamos Cantamos Para a glória Do Senhor Jesus Cristo Nosso mundo Ver brilhar a luz Cantamos Para a glória Do Senhor Jesus E tem poder pra salvar Cristo E tem poder pra salvar Pra sempre Autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar Pra sempre Autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Nosso mundo Ver brilhar a luz Cantamos Para a glória Do Senhor Jesus Cristo Nosso mundo Ver brilhar a luz Cantamos Para a glória Do Senhor Jesus Nosso mundo Ver brilhar a luz Para a glória Para a glória Do Senhor Jesus Nosso mundo Ver brilhar a luz Para a glória Do Senhor Jesus 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 A glória Amém. Vocês que nos veem na TV, ou pela internet, às vezes não sabem das lutas que nós travamos. Amém. Só Deus sabe como nós chegamos aqui nessa noite. A gente às vezes quer dar o melhor para Deus, para vocês também. Mas de repente uma gripe, ou uma situação que acontece, vai tirando as nossas seguranças humanas. Às vezes a gente está no nosso meio, na internet, postando algumas fotos. E muitas vezes dá vontade de postar o que a gente faz, né? Porque ninguém vê a gente lavando louça. Cuidando do nosso filho, acordando de madrugada. Tendo que fazer tantas outras coisas, que vocês também fazem. A gente queria estar 100% pronto. 100% para levar a mensagem do Evangelho da melhor maneira possível. Porque também esse é o nosso dever. Nós não podemos ser negligentes. Mas eu me emocionei porque parece que minha voz já acabou agora. E foi o que eu mais tive medo durante todo esse dia. Mas eu sei que Deus, Ele vai realizar a obra dEle e está realizando. Eu não posso esquecer que é um batalho espiritual. Um trabalho que era a vontade de Deus, sempre tem uma batalha espiritual forte. Que eu diga o Diego Conteiro, que foi o produtor desse CD, nós produzimos juntos. O arranjador dessas músicas. E todos esses que estão aqui foram aqueles que gravaram esse CD. Cada um com uma história. Uma luta. Eu não vou contar muito aqui, porque senão não dá tempo de cantar as músicas. Mas eu estou partilhando com vocês o fundo do meu coração. Me emocionei um pouco. Para que a gente se sinta mais junto. Unido. Eu também estou clamando tudo que eu estou cantando. Eu também creio no Senhor. Não estou cantando da boca para fora. Estou experimentando isso. E essa música agora é um clamor. É um pedido. Moisés ousou um dia pedir a Deus. Senhor, mostra-me Tua glória. E Deus então disse para ele. Você vai ficar nessa brecha aqui. E eu vou passar. Eu vou tampar o teu olhar com a minha mão. E só quando estiver passando. Eu vou mostrar para você. A minha glória. Salomão, quando foi inaugurar o templo. E começaram a cantar. A palavra de Deus diz que. Como que uma nuvem de graça. Baixou sobre aquele lugar. E a glória do Senhor tomou a todos. Eu quero que isso aconteça na Tua vida também. Agora nessa noite. Aqui, quem está em casa. Por isso levanta os Teus braços. Depende de nós. Ele já está aqui. Já está nesse lugar. O Espírito Santo. Jesus já está aqui. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Mostra-nos Tua glória. Então clamou, Senhor. O Senhor disse. Pedido será dado. Batei. E a porta será aberta. Nós pedimos, Senhor. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Queremos sentir Tua graça agindo aqui. Vamos comigo. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Queremos sentir Tua graça agindo aqui. revela-nos o Teu poder. Revela-nos o Teu poder. E contemplaremos Tua graça agindo em nós. Envolve-nos Tua glória, Senhor. Envolve-nos o Teu amor, Senhor. Envolve-nos o Teu amor, Senhor. Revela-nos o Teu poder. E contemplaremos Tua glória agindo em nós. Envolve-nos o Teu amor, Senhor. Envolve-nos o Teu amor, Senhor. Amém. 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 Revela-nos o teu poder, queremos ver tua glória, Senhor, queremos ver tua glória, Senhor. Amém. Liberdade para Ele, livre acesso. É preciso permitir que o Senhor entre na nossa vida. Você que veio para esse acampamento que aqui está, você que nos acompanha agora em casa. O que Deus pode fazer na tua vida depende da sua abertura, do seu desejar, do seu querer, do seu abandonar-se. Entregue ao Senhor a tua vida, teu coração, a tua liberdade. Essa foi a primeira música que eu compus na minha vida. Tenho a alegria de regravar-a nesse CD. Porque eu quero dar ao Senhor a minha liberdade. Para que Ele guie os meus passos e Ele opere na minha vida. Amém. Meu coração, que deixe-me que o Senhor realize. Eu permito que tu entres em mim. Quero ser tocado por ti, eu quero ser tocado por ti. Eu abro meu coração, eu encho que o Senhor realize. Eu permito que tu entres em mim. Eu quero ser tocado por ti, te dou a liberdade, Senhor, pra fazer em mim o que tu queres. A chave do meu coração, eu entrego em tuas mãos. Vem fazer morada em mim, Senhor, pra fazer em mim o que tu queres. A chave do meu coração, eu entrego em tuas mãos. Vem fazer morada em mim, Senhor, pra fazer em mim o que tu queres. Vem fazer morada em mim. Oh, 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 oh. Eu abro meu coração, eu deixo que o Senhor realize. Eu permito que tu entres em mim, eu quero ser tocado por ti. Fica com o braço seguido, te dou a liberdade, Senhor, pra fazer em mim o que tu queres. A chave do meu coração, eu entrego em tuas mãos. A chave do meu coração, eu entrego em mim o que tu queres. E cearmos juntos e faremos. E cearemos juntos e faremos festa. Então, diga pra Jesus. Vem fazer morada em mim, oh, 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 oh. Te dou a liberdade, Senhor, pra fazer em mim o que tu queres. A chave do meu coração, eu entrego em tuas mãos. Vem fazer Morada em mim Te dou a liberdade Senhor Pra fazer em mim O que Tu queres A chave do meu coração Eu entrego em Tuas mãos Vem fazer Morada em mim Amém Amém O Senhor quer fazer morada em nós Depende de cada um Oi As crianças da vila estão ali Minha família também está aqui Vocês podem subir aqui depois Meu pai, minha mãe Minha esposa já está aqui Quem está desse lado já viu Teve uma hora que vocês estavam Olhando pra lá e não estavam olhando pra mim Aí eu vi que Muito bem Eu falei que essa música que eu cantei agora Foi uma das primeiras que eu fiz Quando eu morava em Cuiabá Tem gente de Cuiabá aqui, não tem? Aqui o pessoal de Cuiabá Mato Grosso Essa música também eu fiz lá Eu quero que você cante comigo bem forte Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus Ensina-me a te amar Amém Não vou te deixar Não vou te deixar Jesus Ensina-me a te amar Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar E só pra te olhar E me deixar Ser conquistado por ti O que posso fazer? O que posso fazer? Se até a vontade de te amar Vem de ti Converta-me Preciso voltar Ao primeiro amor Vocês O que posso fazer? Se até a vontade de te amar Vem de ti Converta-me Preciso voltar ao primeiro amor Vocês, eu quero me amar E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar ser conquistado por ti Eu quero ver A tua glória, Senhor Entrar neste lugar O santo dos santos Quero conquistar o meu coração O teu coração, Deus Por meio do louvor Me dá adoração Eu quero mergulhar Nas águas dos teus rios E me consumir No fogo que arde em teu altar Derrama tua graça Manifesta tua glória Eu quero te sentir Eu quero te ver Do teu amor Eu quero mais Derrama tua graça Manifesta tua glória Traiçado Traiçado E poder Eu quero me render Da tua unção Eu quero mais 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 Se queres Podes curar Cada um de nós Se queres Podes curar Se queres Podes curar Se queres Podes curar Podes curar Cada um de nós Tu és o médico Dos médicos Ó Deus De poder E o impossível A nós Tu podes fazer Tão grande é o teu amor Pode nos curar Se queres Senhor Se queres podes curar Se queres podes curar Se queres podes curar Reza com fé Pegue o seu braço e diga Se queres podes curar Se queres podes curar Se queres podes curar Cada um de nós Mais uma vez só vocês Diga isso Se queres podes curar Se queres podes curar Se queres podes curar Cada um de nós Reza com os teus olhos Pensa na tua enfermidade Diga Se queres podes curar Se queres podes curar Se queres podes curar Quando Deus age Quando Deus age É milagre Eu sei Eu sei Se queres podes curar Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida, realizo o milagre em mim, Jesus, realizo o milagre em mim. Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Senhor, quem já comprou, levanta o braço aí. Uma das mais tocadas na Rádio Canção Nova, uma das mais ouvidas pelos meus irmãos de comunidade, é essa que nós vamos cantar agora. Essa é uma oração que eu sempre fiz, sempre, em qualquer lugar que eu vou, quando eu vou em missão, quando eu vou fazer uma prova, quando eu saio de casa, quando eu tenho que fazer alguma coisa, fazer uma pregação. Então, nesse show, por exemplo, eu sempre digo assim, Maria, passa a frente. Maria, passa a frente. Faz o gesto. Maria, passa a frente. Vai. Maria, passa a frente. E aí, completa assim, olha. Pisa na cabeça da serpente. Vai. Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Pra lá, gente, vai. Aí. Pro outro lado. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Amém. Nós somos da geração de Nossa Senhora. Quem tem uma mãe? Diga eu. Eu. Quem ama a Nossa Senhora? Diga eu. Eu. Tudo por Jesus, nada sem Maria, irmão. Católico, se você quer ser. Se você quer ser carismático. Oh, oh, oh. Se apresente a Nossa Senhora. Oh, oh, oh. Comigo vai. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Aí, Luiz, é assim, olha. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Rapapá, ei! Oh, 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 oh. Rapundira, rapundira. Oh, oh, oh. Como é que é? Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Arca da aliança. És a Mãe de Deus. Virgem santa e fiel. Maria é teu exemplo de amor e obediência. Nos leva a Deus. Foi Jesus que a ti nos entregou. Para ser nossa mãe. Quem sou eu? Pra não te receber. Em meu coração. Maria passa à frente. E o quê? Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente. E o quê? Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Tu és a lua que reflete. A luz do sol. Que é o próprio Jesus. És a rainha revestida de ouro de ouvir. És a nossa mãe. Sente em meu favor. Virgem soberana. Ó porta do céu. Alcançai pra mim do teu filho amado. O perdão e a redenção. Vá! Maria passa à frente. E faz o quê? Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente. E aí? Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Imagino que um dia. Muitos vão se surpreender. Alte e ver gloriosa. Ao lado do Rei. Sendo reverenciada. Por todos os anjos. E coroada. Rainha do céu. Rainha do céu. Somos tua geração. Mais uma vez. Essa música é a preferida dele. Vá! Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. Geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração. Somos tua geração. Geração que adora o Rei Jesus. 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 Manda um beijo. Batendo palma. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem Santo Espírito de Deus. Tocar os corações com o Teu poder. Vem saciar a nossa sede do céu. Vem, vem Santo Espírito de Deus. Pura em nosso favor o Teu poder. Nos convencer da verdade e da vontade de Deus. Sopra neste lugar o Teu Santo Espírito. Senhor, preenche os vazios que há em nós. Sopra, sopra neste lugar O Teu Santo Espírito Senhor Enche os vazios que há em nós Queremos ser Teus Vem Espírito Santo Vem, vem Santo Espírito de Deus Tocar os corações com Teu poder Vem saciar a nossa sede do céu Vem, vem Santo Espírito de Deus Ora em nosso favor com Teu poder Nos convencer da verdade e da vontade de Deus Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito Senhor Preenche os vazios que há em nós Sopra neste lugar O Teu Santo Espírito Senhor Preenche os vazios que há em nós Queremos ser Teus Quem quer o Espírito Santo aqui Nesse final de semana Já estamos chegando a vigília de Pentecostes Pega o braço Pega o braço Fala assim ó Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem sobre nós Preenche os vazios que há em nós Preenche os vazios que há em nós Queremos ser Teus Isso, aplauda Queremos ser Teus Diga comigo Que o sangue de Jesus Que o sangue de Cristo Caia neste lugar Caia na minha vida Caia na minha família Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Força Pensa na tua família Pensa na tua casa Pensa naquela passagem Quando aquele espírito de morte Estava para passar pelo povo do Egito E o Senhor mesmo disse Marquem as suas casas Com o sangue do cordeiro Porque ao ver Essa marca O espírito de morte Não entrará nessa casa Nós temos agora O sangue do cordeiro Imolado Santo Jesus Que doou todo o seu sangue Ao ponto de sair água Para nos lavar Para nos purificar Para nos salvar Então diga Pensando na tua casa Na tua família No combate espiritual Que você vive Regue o teu braço E reze com fé Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Está entre a minha vida e o perigo Está entre a minha família e o perigo Amém Cante comigo isso Cante comigo essa canção Essa oração Sangue de Jesus Jorrado lá na cruz Caia sobre todo o meu ser Vem inebriar-me Curar e libertar-me Recai-me com teu poder O sangue do cordeiro Que chorrou do corpo e do coração Que lava as minhas vestes Me dá salvação O teu sangue O teu sangue tem poder Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Chagas abertas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Sangue de Jesus Jorrado lá na cruz Caia sobre todo o meu ser Vem inebriar-me Vem inebriar-me Curar e libertar-me Recai-me com teu poder O sangue do cordeiro O sangue do cordeiro Que chorrou do corpo e do coração Que lava as minhas vestes Me dá salvação O teu sangue tem poder Eba Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo O sangue de Cristo Está entre nós e o perigo No poder do teu sangue Selamos cada um de nós Pega o seu braço Xiricandara 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 Rompemos toda a ação do mal No poder do precioso sangue de Jesus Somos livres Chagas abertas, coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo Chagas abertas, coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo Estou bebendo água aqui várias vezes E essa água aqui nunca sacia, né? Mas tem uma água que vai saciar a gente E que nos sacia sempre que a gente se abre a ela e pede É a água viva do Espírito Santo Vamos dançar aqui e vamos clamar essa água, sim ou não? Vamos lá, neste lugar Vamos pedir essa água viva do Senhor Este lugar Faz descer a tua chuva de amor Chuvas de bênçãos Vai! Este lugar Faz descer a tua chuva de amor Chuva de bênçãos Para molhar a aridez do meu coração Para levar os meus pecados Santificação Revigorar a minha alma Revigorar a minha alma Revigorar a minha alma Com o teu poder Manda chuva Manda chuva de bênçãos Neste lugar Neste lugar Faz descer a tua chuva de amor Chuvas de bênçãos Neste lugar Faz descer a tua chuva de amor Chuvas de bênçãos Manda chuva de bênçãos Para molhar a minha alma Para molhar a aridez do meu coração Para molhar a aridez do meu coração Para lavar os meus pecados Santificação Vigorar a minha alma Vigorar a minha alma Com o teu poder Manda chuva Água viva Chuva Eu vou me dançar Eu vou navegar Água viva Chuva Eu vou me dançar Eu vou navegar Eu vou navegar Água viva Água viva Chuva Eu vou me dançar Eu vou navegar Água viva Chuva Eu vou me dançar Água viva Chuva Eu vou navegar Eu vou navegar Espírito de Deus teor 처음 Ah isso ai, que bom Pensei que não dava tempo cantar tudo Uuuh Essa música, eu vou criar um canal no Youtube, logo logo, e vou contando a história de cada música, porque é tão bom contar, só que se eu contar aqui eu não canto ela, por causa do tempo. Mas essa música foi a última que eu fiz, você viu que eu quase chorei naquela hora né, eu chorei, só que eu tentei segurar, e as vezes a gente chega na capela desse jeito, eu cheguei na capela assim, como eu estou dizendo nessa música, esta é a minha oração, e eu sei que ela vai ser a sua oração também. Então escute, escute, ela chama-se Enquanto Eu Te Adorar, basta estar na presença do Senhor, basta estar, basta estar, escute, escute. Eu vim, aqui estou, diante de Ti, pra Te adorar. Tão fraco sou, cansado estou, não sei rezar, apenas estou. Estou aqui, porque eu sei, diante de Ti, livre serei, fortalecido, por Teu amor, revigorado, por Ti, Senhor. Enquanto Eu Te Adorar, Tu vens me restaurar, forte eu serei, firme viverei. Enquanto Eu Te Adorar, Tua Graça alcançarei, enquanto Eu Te Adorar. Tua Graça alcançarei, enquanto Eu Te Adorar. Tão fraco sou, tão fraco sou Não sei rezar, apenas estou Estou aqui, porque eu sei Diante de Ti, livre serei Fortalecido por Teu amor Refrigorado por Ti, Senhor Enquanto eu Te adorar Tão frito em Deus estará Forte eu serei E me viverei Enquanto eu Te adorar Tua graça alcançarei Enquanto eu Te adorar Enquanto eu Te adorar Vens me restaurar Forte eu serei Tua graça alcançarei Enquanto eu Te adorar Tua graça alcançarei Enquanto eu Te adorar Tua graça alcançarei Enquanto eu Te adorar Enquanto eu Te adorar Tua graça alcançarei Enquanto eu Te adorar Tua graça alcançarei Enquanto eu Te adorar Amarmos o Senhor Seremos fortes Forte Como nós vamos ter a vigília Depois desse show A gente vai rezar bastante Então eu quero aproveitar Antes da última música E chamar aqui Aquelas pessoas que Têm me ensinado O que é amor Mário Tereza de Calcutá E outros santos dizem Que se não doer Não é amor Agora eu sei O que é amor Porque dói Dói Deixar a mim mesmo Para amar Para cuidar Dói Abdicar dos meus sonhos Para sonhar os deles Com muita alegria Eu trago aqui Primeiramente Claro Meu filho Sebastião Minha esposa Está trocando de roupa Porque está chorando Está com sono Vem cá filho Estava com frio Vem cá Está na hora de dormir Não é? Mas vem amar um pouquinho O papai Porque o papai te ama Quando acorda de madrugada Esses dias eu estava vendo Uma postagem de um irmão Que é verdade Se você quer ser um bom pregador E um bom cantor Reze muito Estude muito Estude muito E ajude a sua esposa A lavar a louça Eu disse Obrigado Senhor Oi meu amor Tudo bem? Gente é minha cara Está vendo? Enquanto eu te adorar Enquanto eu te adorar Está a maior A maior composição Que eu faço Todos os dias Todos os dias Não é um CD Não é um livro Mas é uma família De Deus Aprendendo a ser família Aqui está Aqui está Sebastião Sebastião comemorou Sebastião comemorou Um ano No último sábado Dia 12 de maio Está aqui O nosso milagre Vocês sabem porque o nome dele é Sebastião? Não? Então não vale tempo de cantar aqui Porque Senão eu não canto a última música Mas a gente falou já Do milagre de Deus Na nossa vida Aqui minha esposa Quer falar um oi aqui para o povo? É uma alegria estar aqui Para testemunhar Essa verdade que o Manuel falou De que estamos aprendendo a ser família Dia a dia E de que cada canção Primeiro foi vivida em casa Foi vivida com o Sebastião dançando As composições Algumas Fomos juntos dançando O Sebastião dançou O Sebastião ajudou A trazer algumas letras Para a nossa música Para a música Mas como família Eu posso dizer Que esse CD Ele foi É fruto De um desejo De ser livre no espírito De ser de Deus Amém E nós estamos aqui Não sozinhos Graças a Deus Temos Viemos de uma família Viemos Está se soltando Hein gente A gente acorda com raiva De madrugada Mas quando olha Para esse sorriso aqui Não tem jeito Cada um experimenta isso Mas eu quero chamar aqui também Aqueles que me deram a vida Que estão sempre Ao meu lado Que com muita alegria Estão aqui também Para rezar comigo Por mim Que me auxiliaram sempre E me ajudam sempre Meu pai A minha mãe A minha irmã Meu cunhado Meu sobrinho Felipe Vem cá Felipe E a minha sogra Também sem ela Eu não conseguiria estar aqui Vem cá Minha sogra Está aqui minha família Minha gente Pode aplaudir mais forte Essa é minha mãe Essa é minha mãe socorro Meu pai Cavalcante Minha sogra Parece com a filha Não parece? Quer dizer A filha parece com ela Dona Ivete O meu sobrinho Felipe Faz aquele negócio assim Aê O meu outro sobrinho Rafael Que está aqui dentro Minha irmã Sara Meu cunhado Dercinho Grande cantor Grande ministro de música também Eu gastei 5 minutinhos Que podia cantar uma música Para cantar a música mais linda Que talvez fosse desse show Mostrar para vocês O que é uma família Como Deus quer Já que o mundo está mostrando Tantas outras realidades Eu fiz questão de mostrar para vocês Aquilo que é vontade de Deus Para cada um de nós Uma família Homem, mulher Filhos Assim Como a sua também é Não deixem-se Ser Levados pela ideologia desse mundo Não deixe Não deixe Seja uma família conservadora Aos princípios cristãos Eleja pessoas coerentes Seja um cidadão de bem Seja uma família abençoada Não deixe-se levar pelos males desse mundo Para terminar essa noite Antes da última canção Vou pedir para o meu pai Que é diácono da igreja Dar a benção Para nós A alegria é muito grande Por isso é com muita alegria Que eu estou aqui Que eu estou aqui para dizer Que eu nesta noite Louvo a Deus Pela família E pelo instrumento Que a minha família é Para o Senhor O Senhor esteja convosco Pela intercessão De Nossa Senhora E de São José Abençoe-vos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Ele já diz amém Gente Não disse agora Deus abençoe a todos Obrigado 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 gente Ai meu Deus Que maravilha Cheios do Espírito Santo Tenha certeza As muralhas Nunca resistirão Ao poder de um clamor De um povo É ao poder de Deus Obrigado do fundo do meu coração Vamos continuar rezando Na vigília Deus abençoe você em casa Cadê o CD? Adquira o CD Só hoje E quer dizer Até amanhã Domingo Promoção 15 reais No Call Center Aqui na loja Ou pela loja virtual Tá certo? No final Nós temos alguns exemplares aqui Eu quero fazer questão Que você compre todos Tá bom? 15 reais só gente E vou autografar Com certeza Vamos lá galera Eu quero ouvir Vai Ei Ei A cidade está murada Já não encontro mais a entrada Para a vida plena Os problemas me sufocam Já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus Me pôr a caminho E o que? E elevar o meu clamor ao céu As muradas não resistirão A ação de Deus E ao clamor do povo escolhido As barreiras caíram As correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor A cidade está murada Já não encontro mais a entrada Para a vida plena Os problemas me sufocam Os problemas me sufocam Já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não vou desanimar Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus Me pôr a caminho E elevar o meu clamor Então diga As muradas não resistirão A ação de Deus E ao favor do povo escolhido As barreiras caíram As correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor No teclado Diego Conteiro Na guitarra Hélder No violão Tiaguinho No contrabaixo Lucão Na bateria 18 anos Matheus Ministério de Música Canção Nova Obrigado gente Patrícia Obrigado Canção Nova Pessoa na TV Deus abençoe a todos Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play